Apoio aos candidatos à Câmara dos Deputados. Verdade. E o deputado Jesus Rodrigues manifestou, lógico, pra opação, porque se a candidata, se a deputada Regiane Dias for candidata à Câmara dos Deputados, ele acha que ela pode ter um tratamento diferenciado dentro do partido. Eu li a carta que o deputado Jesus escreveu, foi publicada nos meios de comunicação e nós convidamos ele pra conversar aqui sobre esse assunto, sobre essa discussão interna do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, deputado Jesus. Tudo bem? Eu li até a carta que o senhor escreveu, a presidência do partido foi divulgada nos meios de comunicação e o senhor é realmente muito preocupado se nesse caso em que a deputada Regiane Estadual for candidata a uma das vagas à Câmara dos Deputados, o senhor é preocupado com esse tratamento que pode ser dado pra ela. Como é que o partido reagiu? Não, veja, eu coloquei num papel justamente pra evitar muitas especulações, muitas deduções. Da minha parte, nenhuma preocupação com a candidatura de Regiane Dias. Eu fiz apenas um alerta ao governador que nós devemos ter esse tratamento igualitário, equitativo, inclusive em relação aos outros deputados federais de outros partidos, que poderiam ter algum problema de vir por essa circunstância. Então, é um alerta ao governador. É o líder maior. O governador que o senhor diz, o senador. O senador Elton Dias, que ele possa ter esse cuidado e que o partido também tenha esse cuidado de dar essa tranquilidade. A minha tranquilidade é total, eu não tenho nenhum problema. Mas o que o senhor tem exatamente? Não, eu não tenho nada. Por exemplo, em 2010, ela foi candidata e teve a puxadora de voto da chama proporcional pra deputada estadual. Teve privilégio em 2010? Veja, essa questão mais a miúde do que ocorreu em 2010, eu não acompanhei, na época não era candidato a deputado estadual. E sei que houve negociação pra se chegar à conclusão, por exemplo, de que os deputados estaduais formariam um bloco sem alianças, para que todos os votos fossem pra lá. Nesse período todo, eu defendi o direito de Regiane ser candidata. Continuo defendendo o direito que ela seja candidata. Como na eleição de 2010 o PT decidiu ficar único para deputado estadual, para 2014 não será única a chapa para deputado federal. Nós não estaremos só entre nós, nós estaremos junto com outros partidos. Então, senador, partido, é preciso que a gente tenha atenção para outros deputados federais também não terem essa ciumeira. A ciumeira, ela existe nas eleições municipais com muita frequência. Toda vez que um prefeito, um vice-prefeito quer botar a esposa ou filho dentro da chapa, sempre causa algum estremecimento. E ali é preciso haver negociação. De colocar os parentes, lhe incomoda mais do que outros? Não, olha, essa questão de parentesco, eu sempre fiz uma relação muito grande com ela no que diz respeito à atuação de cada um. Pai e filho militam na mesma atividade, são do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Eles têm militância, eles têm uma vida dentro de uma luta política. Então, ah, é nepotismo porque o pai se candidatou a prefeito e quis colocar o filho como chefe de gabinete ou como secretário. Eles militam, eles tinham uma militância, eles tinham uma história. Dizer, por exemplo, que eu e a Flora Isabel, deputada estadual, é, digamos, nepotismo. Mas eu tive uma luta, uma vida sindical nos sindicatos bancários, ela fez a carreira dela no Sindicato de Servidores Públicos Federais. Ela teve a militância dela, eu tive a minha. Então, há uma relação de, digamos assim, de uma história de luta das pessoas que qualificam aquelas pessoas, independente do grau de parentesco. Isso que pode trazer alguma complicação é quando a pessoa não tem militância nenhuma, não tem atividade nenhuma e termina a ser trazida para... Isso observa isso na política local? Não, em várias situações, quando a gente vê algumas indicações, muitas vezes não tem uma militância política atrelada. Então, eu só quero deixar claro o seguinte, da minha parte, eu tenho muita tranquilidade para enfrentar essa campanha, independente de quantas vagas sejam. Eu fiz um trabalho enorme junto com outros deputados da bancada para que nós mantivéssemos as nossas dez vagas. Se tivéssemos ficado com oito, eu estaria candidato e com a mesma tranquilidade que eu tenho hoje para enfrentar uma luta... Com a mesma expectativa. Eu tenho que conquistar uma das oito vagas, como tem hoje. O senhor teve quantos votos na última eleição? Eu tive 69 mil votos. Ah, quem diga que a preocupação não deveria ser o deputado Jesus Rodrigues, e sim o deputado Paes Landim, já que a deputada Regina é da mesma região dele, deve disputar os votos lá da região de São João do Piauí. Não, mas eu posso temer a síndrome do Mainha, que ele teve 99 mil votos no CERG, eu tive 69 no CERG. Nessa próxima eleição, eu estou perto de 99 mil votos, mas poderei no CERG. Depende da coligação, depende de como a gente se arrumar. Eu acredito que as coligações não estão postas, elas estão muito bem... Até majoritárias? Não estão postas. Na minha opinião, aí você deu o seu ponto de vista, eu dou o meu ponto de vista. Essa aliança governista, eu disse para o Amadeus, tem muito fio desencapado ainda nessas relações. Eu acho difícil que ela se mantenha dessa forma. Mas o senhor está achando a aliança governista do lado de lados ou do lado de cá? Não, a nossa é governista federal, todos nós apoiamos Dilma. Aqui a nível estadual, aqui nós somos oposição e a governista estadual. Eu acho que o caminho de Wilson é PSDB. E o Dilma Fissé? Ele vai largar o PMDB. Na minha leitura, na minha intuição, acho que o Wilson vai se juntar ao PSDB. Até pelo quadro também nacional de aproximação entre PSDB e PSB. E o PMDB, para onde vai? O PMDB, se ele se juntar com a gente, nós vamos gostar. Claro que eles querem que o PMDB esteja lá juntinho com eles, eu não sei. Olha, o PT contou com o PMDB, de dúvida de pra cá sempre, né? Mas o PSDB dispensar um partido grande como o PMDB, o senhor acha que isso pode acontecer? Eu acho que isso pode acontecer. Eu acho que pode acontecer. Mas por que exatamente, Dr. Não, eu vejo que por conta dessa questão nacional, até porque o PSDB, a nível nacional, não está satisfeito também com a aliança que se faz no Piauí. A Écio não quer ter um palanque aqui de vice. Ele quer um palanque de governador. E eles fazem uma intervenção junto ao local, não digo intervenção formal, mas está havendo essa negociação. Então, diante da posição do PSDB nacional dizer assim, eu quero um palanque de governador, aí o Wilson pode olhar para o candidato tucano, olha para o candidato PMDBista e ele vai fazer a escolha. Na minha opinião, ele escolhe o tucano. Vamos esperar para ver, Eivalda. Deputado Jesus, muito obrigada. É uma declaração importante, é, do deputado Pedro Rodrigues, que tem acompanhado de pé a política lá em Brasília também, né? Obrigada, deputado. Bom dia para o senhor. Depois eu quero uma resposta para uma perguntinha que chegou aqui, eu passo para os nossos telespectadores, pode ser que o senhor tenha. Vamos à última de hoje, Eivalda. Na política de cada Assembleia Legislativa, na área é formada o primeiro...